Você se acostumou nas últimas segundas-feiras a acompanhar o Brameiro Futebol Clube, mas a temporada do futebol brasileiro terminou. O Brameiro Futebol Clube também encerrou aí a sua temporada e a gente vai jogando em casa nesse período aí normalmente de segunda até quinta-feira e às sextas-feiras com o Entrando em Campo. Grande abraço a você que nos assiste em São Paulo no Canal 36, você que curte também a Via Embratel, a Oi TV com o Sinal Digital do Esporte Interativo, pelas parabólicas no Brasil inteiro, internet, celular, todo mundo está ligado no Esporte Interativo. Então nós vamos até meia-noite, horário de Brasília, com o senhor jogando em casa, com muitos assuntos e com dois baita convidados. Tá bom? Vamos postar primeiro as atrações do programa de hoje, depois eu apresento a nossa dupla aqui. Tem polêmica a mais de metro hoje. Vamos lá! Hoje dia 13 de dezembro, mas ainda seria igual a moleza? Boa pergunta para o torcedor do Inter. Amanhã, hein? Semifinal do Mundial de Clubes ao Vivo, uma da tarde do Esporte Interativo, mas ainda Inter. Quem sai na frente para a Libertadores 2011, hein? Temos a dupla Grenal, temos Santos e Corinthians, temos o Cruzeiro, o Fluminense, vamos começar a projetar aqui a Libertadores no ano que vem. O Clube dos Infelizes, sabe aqueles caras que nunca estão satisfeitos com nada? O Adriano e o Tevez, hoje eles estão nessa situação. Cada hora estão tristes por algum motivo, né? O Adriano, então, em busca da felicidade eternamente. E vamos falar também, já que a gente falou ali de Libertadores, de campeões e tal, dessa notícia que ganhou muita força hoje, da possibilidade de um anúncio muito próximo, ainda nesse mês de dezembro, da CBF, da unificação dos títulos brasileiros. Validando as conquistas da Taça de Prata do Fluminense de 70, do Roberto Gomes Pedrosa, da Taça Brasil, mudando completamente o panorama do futebol brasileiro. Inclusive uma cerimônia que teria a presença do Pelé. Nós vamos falar disso daqui a pouquinho aqui no Jogando em Casa. Jorge Cajuru! Jorge Igor! Beleza, Chará! Tá tudo bem? Que prazer de novo estar com você. Que maravilha! Podemos entrar aí na sua casa, no seu computador, em qualquer lugar do mundo. Você falou aí, é... Merchand de graça da minha parte. Via Embratel. Tá virando febre via Embratel no Brasil inteiro, que tem de amigo meu, de amiga, de gente ligando, assistindo a TV Esporte Interativo no canal 48. Isso! Via Embratel. É isso? Você passa por aí, que você vê de antena instalada. Na Oi, aqui no Rio de Janeiro, de mais, canal 515. 515. Isso. 515. Mas eu estou muito feliz aqui com quem você vai apresentar a partir de agora, porque é muito importante na vida a gente trabalhar se divertindo, que pra mim não tem nada melhor do que isso, e principalmente ao lado de gente do bem. Porque a imprensa esportiva está cheia de gente do mal e de péssimos caracteres, como diria o Jorge Cury. Você está do lado de um cara do bem, que é um pouquinho dono desse pedaço aqui, né? Fala, André. Beleza? Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite aos amigos do Esporte Interativo, do Jogando em Casa. Um programa que tantas vezes eu apresentei, mas que agora eu tenho o orgulho de apenas observar e de vez em quando participar aqui, porque está em ótimas mãos. Eu tenho dois destaques. O primeiro é a felicidade de estar mais uma vez ao lado desse grande irmão que é o Jorge Cajuru, que eu já conhecia e já convivia antes do Esporte Interativo, mas que tive o prazer de voltar a conviver com ele aqui no Esporte Interativo. Tivemos a nossa primeira passagem abreviada, mas agora completamente restabelecido e firme e forte. É um baita prazer estar contigo mais uma vez, meu irmão. É só meu, meu irmão. O que é isso? Você é o cara. Eu costumo dizer, sabe o que, Igor? Que além de poder trabalhar com o cara do talento do André Henning, pra mim a maior revelação da televisão brasileira em narração esportiva, eu trabalho com um cara de caráter, né? Porque ele é filho de Hermano Henning. Ele não é filho de Boris Casoy. Eu fico muito feliz. E o segundo destaque, obrigado pelas palavras, em nome do meu pai. A segunda é simples. Eu vou responder a pergunta que foi colocada aqui pela nossa equipe, na nossa escalada inicial. Com o primeiro tema, né? É. Mas Zembe é igual à moleza? É. O Mas Zembe será uma moleza para o Internacional de Porto Alegre, desde que o Internacional de Porto Alegre consiga jogar bola. Que os nervos não batam nos jogadores, que a ansiedade que tá enorme não atrapalhe. Se tudo ocorrer como o normal, amanhã o Mas Zembe dá tchau para o Mundial de Clubes e o Inter segue a trajetória normal e se classifica para a final. E é perigoso, André Henning e Igor, você de casa que viu o jogo do Mas Zembe contra o Pachuca, aqui na TV Esporte Interativo. Sexta-feira. A gente transmitiu junto. Isso. É perigoso goleada pra mim. Pra mim, em condições normais, o Inter jogando o que sabe. Eu também acho. É jogo pra goleada. É pra meter 3-4-0. Por isso, corresponde, concordo plenamente, o moleza aí. Não dá. Não dá pra você imaginar susto, é claro, que tem que respeitar. O Celso Rote tá falando isso toda hora. Eu conversei com o Celso Rote no final de semana. Ele que é a Juru. Isso não é brincadeira, tal. Isso é coisa séria, tal. Puxa vida, eu vou levar esse jogo como se fosse a decisão contra o Inter de Milão. Mas, pô, pelo amor de Deus, não tem comparação. Não tem nada a ver. Ah, mas ganhou do Pachuca. E daí? Não tem jogador do Manzembe que é... Reserva desse time do Internacional. O único, mais ou menos, foi expulso. Foi expulso. Foi expulso. Foi expulso, o Zul, lá. Mas eu sei que a gente vai falar sobre isso. É bom ficar, porque a ansiedade deve estar enorme. Claro, claro. Eu tô muito ansioso, não sei se vocês dois estão, e você aí de casa, com o menino Oscar. Eu acho que esse moleque, se ele entrar 20 minutos no segundo tempo, ele pode aprontar nesse Mundial de Clubes. Tipo assim, joga demais. Tipo um jogador entrar e nunca mais o Mundial de Clubes esquecer. O Celso Rote tá no entusiasmo com esse moleque. O Oscar que vai jogar o pré-olímpico, que a gente mostra aqui a partir de 16 de janeiro. Pra mim é o grande evento do ano que vem. Eu tenho mais expectativa no pré-olímpico como torcedor que eu sou. Eu sou um torcedor que já não gosto de futebol, vejo futebol só em melhores momentos, não tenho mais paciência. Sou tipo o Ronaldo Fenômeno, que fala que só vê jogo, né? Eu só gosto de ver aqui, nos campeonatos aqui, pela TV Esporte Interativo e tal. O Campeonato Brasileiro, o jogo que eu vi mais, eu devo ter visto uns 20 minutos. Mas eu francamente, eu tô louco pra ver esse pré-olímpico em janeiro, que o André Henning volta de férias já pra transmitir, né? Férias não, recesso. É, exatamente. Paradinha. Paradinha. Não, paradinha. Pit stop. Porque, gente, esse time, eu até sugeri aqui, o Igor gostou, o Vitor Sérgio gostou da sugestão. Eu vi, eu vi. Você viu? Eu acho que... Escalar o time, né? É, pedir pro povo brasileiro escalar aqui. A seleção do povo no pré-olímpico. É difícil pra caramba. A gente vai falar sobre isso, né? Porque a seleção se apresentou hoje. Isso, e sem o Neymar e sem o Filipe Coutinho. A gente vai dar uma noite o pessoal no Twitter. O Neymar vai desfilar na Mangueira? É, ele se esbaldou na Mangueira esse fim de semana, na quadra da Mangueira. Verdade. Fez uma festa. Galera, participa aqui no Twitter. E tem um detalhe, nós vamos falar desse tema também aqui no Jogando em Casa, a unificação dos títulos brasileiros. Dos 10 assuntos mais comentados nesse momento no Twitter, lá nos Training Topics, 5 são relacionados à unificação dos títulos pela CBF. Um monte de gente que tweetou pra mim, pra querer saber a minha opinião, eu falei, assiste o Jogando em Casa. Vou falar. Olha aqui, olha, o que o pessoal tá comentando aqui. Entre os 10 assuntos, né, entre os 10 que estão nos Training Topics, Robertão... Coloca o Jogando em Casa aí, entre os 10. É, vamos colocar aqui. Robertão, Jogo da Velha CBF... Ricardão... Octa... Não, não tem o Ricardão. Octa, Taça Brasil e Santos Octa. São 10 tópicos, 5 relacionados a esse tema. Do Pelex, né? E o Pelex vai ser, né, finalmente ter reconhecido o seu título brasileiro. Então, um abraço aqui ao Rodrigo J. Luz, ao Lê Sabião, a Juninho Bolinha, Lucas Leite, Renner Lopes, todo mundo mais aqui. O Renner Lopes adorou seus óculos, viu, Cajuru? Renner Lopes. É, gente, é pra esconder a prótese que eu tenho hoje. Mas ele falou, pô, ficou bonito aqui, o Lucas Leite, todo mundo que tá aqui participando... Agora, se sou eu que uso um óculos azul, aí os caras falam que eu tô mascarado, estiloso. Falam que eu tô metendo uma tela, como diz o outro. Fala, galera, é o Cajuru, pode. É o Cajuru, é que nem o Bonovox. Bota um óculos daquele lá e pode. Se sou eu, os caras detonam, acabam com careca. Ó, já que o pessoal tá falando muito no Twitter, são os assuntos mais comentados hoje no Brasil, as mudanças aí dos títulos que a CBF deve reconhecer, nós vamos mostrar como é que vai ficar isso, o panorama, com os títulos unificados. E aí, o Atlético Mineiro perderia o seu posto de primeiro campeão brasileiro e o Bahia seria considerado o primeiro campeão brasileiro. Então, com as mudanças, com esses títulos sendo reconhecidos pela CBF, o que deve acontecer ainda esse mês, fica assim, Eduardo. O que deve não, o que vai acontecer. Esse mês eu não sei, gente. Esse mês... Segundo jornalistas que estão acompanhando mais de perto a situação. O Jornal Nacional deu a notícia. Mas não deu o prazo, né? É, esse mês não tem mais ninguém trabalhando. Esquece, esse mês não tem mais ninguém trabalhando. Não, não tem. Na CBF não tem mais ninguém. Aí não vão achar o Pelé pra dar um beijo. Ia ficar assim, Palmeiras e Santos teriam oito. Seriam os maiores saltos aí. Considerando os dois títulos do Palmeiras no mesmo ano. Sim, considerando. 67, né? 67. O Flamengo e o São Paulo não ganharam nenhum nessa época. Então, permanecem lá com os seus seis títulos. Espera um pouquinho, gente. Espera um pouquinho. Seis títulos do Flamengo... O Flamengo tem o asterisco de 87. Com asterisco. Porque não há informação que a CBF... Deveria. Sim. Mas não há informação que a CBF vai reconhecer o Flamengo. Aproveitando que ela está fazendo isso, já poderia matar. Já acabava com essa discussão. Acaba com isso. Corinthians e Vasco permanecendo com quatro. Também não tem títulos naquela época. Inter e Fluminense três. Fluminense teria lá sua taça de prata acrescentada, de 70. Botafogo subiria para dois títulos. Bahia e Cruzeiro também. O Grêmio tem lá os seus dois. Com um título também não muda nada. Coritiba. Atlético Mineiro. Atlético Paranaense. Coritiba, Guarani e Sport. O salto maior seria do Santos. O Santos pularia de bicampeão para octacampeão. Seria o salto gigantesco. E o Palmeiras dobra, né? E o Palmeiras dobra. O Palmeiras de quatro vai para oito. Palmeiras, academia.